Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, compreender melhor o significado de deficiência e refletir sobre a forma como essas pessoas estão inseridas na sociedade. Nossos convidados são Amaury Filho, da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, Valdir Macieira, promotor de Justiça de Defesa dos Deficientes e Idosos e o jornalista Eduardo Sobral Leite. Muito obrigada pela presença. É bom que a gente comece falando sobre o conceito atual de pessoa com deficiência. Qual é esse conceito contemporâneo que nós temos hoje? Saudar aqui, linda, Eduardo, Amaury, aos telespectadores da TV Nazaré. E dizer o seguinte, hoje o conceito mais recente é com base na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pela ONU em 2007 e referendada pelo Brasil em 2008. Então, é um documento que também faz parte do nosso ordenamento jurídico. E a convenção, ela fala o quê? A pessoa com deficiência são todas aquelas pessoas com alguma restrição, alguma limitação física, sensorial, cognitiva, mas que esta restrição com a interação com a sociedade, ela pode ser menor ou maior. E dependendo dessa situação, dessa relação, essa exclusão, essas barreiras podem realmente ser significativas para o impedimento do exercício da sua cidadania plena. Dou um exemplo básico, até pegando aqui a cidade do Baixo Amazonas do nosso amigo Amaury. Então, uma pessoa com deficiência que mora aqui em Belém, no centro da cidade, ali na Marquês, onde nós já temos calçadas sinalizadas, acessíveis, ela terá, tendo em vista essa interação, também a sociedade um pouco mais informada, ela terá mais liberdade, mais autonomia, do que uma pessoa que mora, por exemplo, numa vila lá em Óbidos, que vai ter toda uma dificuldade de transporte, de acessibilidade, de comunicação. Então, veja só, dependendo dessa interação entre o meio ambiente e a sociedade, a pessoa com deficiência pode ter uma maior ou uma menor autonomia. E é isso que a gente trabalha no dia a dia, na promotoria. Tentando dar maior autonomia e independência à pessoa com deficiência, para que ela tenha oportunidade para o trabalho, para a educação, na área da saúde. E, acima de tudo, garantir dignidade a essas pessoas. Existe uma orientação, assim, às políticas públicas, o senhor que acompanha bem toda a caminhada, no sentido dos direitos da pessoa com deficiência, existe uma orientação das políticas públicas para ajudar que esse direito seja respeitado, seja atuado? Veja só, Eduardo, a questão do nosso trabalho no Ministério Público, tende a ser, não só nessa questão de execução, de medidas coercitivas, mas acho que é necessário também fomentar, junto aos órgãos governamentais e à sociedade em geral, sobre a necessidade de políticas públicas para efetivamente garantir esta autonomia da pessoa com deficiência. Porque o grande diferencial do nosso ordenamento jurídico hoje é a chamada igualdade material. Então, não basta somente pregar a igualdade formal. É necessário que haja ações afirmativas para dar oportunidade a esses segmentos marginalizados. E oportunidades reais, não é? Exatamente. Um dos pontos principais é esse plano Viver Sem Limites do Governo Federal, que agora está fomentando aqui no nosso Estado a necessidade de nós termos uma política estadual efetiva para oportunidades a pessoa com deficiência. A Mauri está doido para falar, se posicionar, não é, Mauri? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esse debate com o doutor Waldir Maceira, que tem sido um parceiro importante nas conquistas do direito das pessoas com deficiência no nosso Estado. Dizer que realmente existe a necessidade nossa de um cumprimento dessa legislação, desses avanços que nós, ao longo da história do movimento, conquistamos. É muito recente, digamos que com 30 anos o movimento organizado no Brasil, é muito pouco tempo para termos a conquista e nosso direito ainda plenamente consolidado. Mas, se você olhar pelo retrovidor da história, já existe uma distância muito grande entre 81, quando foi instituído o ano internacional da pessoa com deficiência, para hoje, 2012. Por todo um debate que houve dentro da sociedade, com todo o envolvimento de organismos que vieram para garantir esse nosso direito, como é o Ministério Público. Então, esse debate é interessante que ele possa ser feito com a sociedade, porque, a partir do momento que nós formos convencendo essas pessoas, como convencendo a sociedade, com certeza, os nossos direitos serão muito mais facilmente de serem, como se diz, executados, sendo feitos, sejam aceitos. Então, eu acho que é importantíssimo que esse espaço possa se debater, para que possa entrar justamente na esfera e a própria sociedade possa se apoderar de todo esse debate que é o debate da conquista, da cidadania, da pessoa com deficiência. A Mauri, quais são as principais dificuldades que o deficiente encontra na sua vida diária, na sua vida diária, nas dificuldades de lidar em sociedade, em uma cidade como Belém, nos grandes centros? Como é que você colocaria em evidência os principais problemas? Nós temos vários, mas, entre, eu coloco assim, as dificuldades nossas todas, é justamente do compromisso, inclusive, dos gestores municipal e estadual, no sentido de implementar a lei de acessibilidade de determinadas empresas ou órgãos, cumprir com aquilo que determina a Constituição Estadual, Federal, lei orgânica de município, e, acima de tudo, o respeito com esses nossos direitos. Nós fomos agora, recente, houve um debate na sociedade que precisou da interferência do Ministério Público, com a habilidade do doutor Valdir, de trazer para o centro do debate a questão do que foi o direito cassado da pessoa com deficiência e idosos no cinema. Então, foi muito rápido a mobilidade do Ministério Público, no sentido de que pudesse continuar, para que não houvesse espaço sequer para outros segmentos, onde esses temos gratuidade, pudesse, pelo menos, esboçar a reação de fazer com que viesse a perda desse nosso direito. Então, o nosso direito é tudo, principalmente no respeito, no respeito à legislação conquistada e conquistada com muita luta. Eduardo, eu queria até complementar com alguns pontos do atendimento que a gente faz lá na Promotoria de Justiça. E são, eu acho que, quatro pontos, eu acho importantes, assim, entre os vários direitos que são, vamos dizer, desrespeitados. Nós temos, eu acho que, primeiro, a questão do transporte público. A gratuidade até, eu, a gratuidade foi desrespeitada, mas, dentre os que eu acho mais importantes, o problema mais importante, seria o transporte público, que ainda nós temos grandes problemas, apesar de, inclusive, nós termos entrado com uma ação civil pública, aumentado o número de ônibus, ainda há um problema sério em relação à garantia do acesso com autonomia das pessoas com deficiência no transporte público, que envolve não só os ônibus, paradas de ônibus, as calçadas, ainda é necessário, ainda, um trabalho incessante do Ministério Público e das associações. Uma outra questão é a educação, a educação inclusiva. Ainda há muitas escolas, ainda há muitos proprietários de escolas, porque a educação inclusiva, ela se aplica tanto à educação pública, ao ensino público, como ao ensino privado, para que haja as adaptações necessárias na escola, que haja professores em educação especial para dar apoio a esse aluno, principalmente com necessidades educacionais especiais, como é o caso daquelas pessoas com alguma deficiência cognitiva na escola, para que aquele aluno possa permanecer com os demais alunos. E um terceiro ponto que eu acho importante também é, propriamente, a acessibilidade. Nós temos feito alguns termos de ajustamento, algumas ações de serviços públicos, principalmente contra empresas, bancos, locais de atendimento ao público, inclusive em órgãos públicos, mas ainda não há como nós fiscalizarmos a aplicação. Não temos a própria CURB, a própria CREA, não tem um número suficiente de profissionais que possam nos dar um diagnóstico geral de todos os locais de atendimento ao público. Então, acaba nós, a gente agindo através de provocação. Então, a denúncia é muito importante, as pessoas denunciarem ao Ministério Público. É necessário um trabalho em cadeia, né, doutor Valdir? Que todos cumpram com as suas responsabilidades, compartilhem, né? Então, a sociedade, não só a pessoa com deficiência, mas a própria pessoa que observa que aquele local gera alguma barreira, alguma dificuldade, provoque as autoridades, para que a gente possa, a partir desses casos pontuais, ir resolvendo e melhorando a cidade para uma cidade mais acessível. Porque, tem um detalhe, no momento que você consegue adaptar aquele local dentro do princípio do desenho universal, que é um espaço para todos, um espaço democrático, no momento que eu adapto aquele local para o acesso de uma pessoa com deficiência, eu permito que qualquer pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, uma gestante, nós mesmos, que Deus o livre estejamos com uma mobilidade reduzida, possamos, com autonomia, com independência, sem necessitar da ajuda de terceiros, acessar aquele local. Eu dou um exemplo, assim, constrangedor, tem situação mais constrangedora do que você ser levado para um banheiro, que é uma situação íntima, né, e precisar da ajuda de terceiros. Você ter um banheiro adaptado, você pode usá-lo com autonomia, e, acima de tudo, eu estou garantindo dignidade àquela pessoa. Agora, o Mauri fez uma analogia que é bem interessante, né, olhar pelo retrovisor da história. E eu vou me apropriar da expressão do Mauri, porque ela é bem procedente. Quando a gente olha pelo retrovisor da história, a gente vê que também houve uma confusão nas nomenclaturas, né? Pois é. Como é que se deve tratar para que não exclua ainda mais? Como é que está essa discussão hoje? Existe um documento que determina, né, de que o nome é pessoas com deficiência. Então, essa é a termologia que nós, do movimento de pessoas com deficiência, utilizamos e que está dentro de uma legislação, justamente colocando essa questão. Porque muitas vezes se usou o termo com necessidades especiais. Então, tem hoje a deficiência intelectual, né, os deficientes, né? Então, existe, mas nós utilizamos, e oficialmente, pessoas com deficiência. É até importante frisar isso, porque a nossa Constituição Federal, ela trouxe o termo pessoas portadoras de deficiência. E aí, eu estava falando exatamente da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela foi aprovada com efeito de emenda constitucional. E essa convenção, que é um documento moderno, trabalhado pelo movimento a nível internacional, onde o Brasil foi, através da sua comissão técnica, participou bastante desse documento, ela coloca, então, esse novo termo, pessoa com deficiência. Porque portadoras é como se você portasse alguma coisa e depois pudesse... Pudesse se desfazer dela. Deixar de lado naquele momento. Não, a deficiência é inerente, ela é permanente àquela pessoa. Então, o termo pessoa com deficiência retrata exatamente essa característica das pessoas com deficiência física, deficiência sensorial, que são os surdos, cegos, com baixa visão. E as pessoas com deficiência cognitiva, que antes nós chamávamos de deficiência mental. Então, esse é o termo correto. Inclusive, esse termo pessoas com necessidades especiais, ela não existe na lei. Nós vamos encontrar um termo parecido, mas na educação, como está falando na educação, que são alunos com necessidades educacionais especiais. Só que nesse termo genérico... Que daí é diferente, né? Bem diferente. Nesse termo genérico, pessoas com necessidades educacionais especiais, nós vamos englobar não só a pessoa com deficiência, mas todas aquelas pessoas com algum tipo de necessidade especial... De atenção especial, né? De atenção psicológica, transtorno mental, aprendizado, até mesmo... É mais amplo, né, doutor Rodrigo? Inclusive os superdotados. Os superdotados estão dentro da definição de aluno com necessidade educacional especial. Então, o termo correto, vamos dizer, não só tecnicamente, mas também politicamente correto, é pessoa com deficiência. Mas a sociedade, vocês veem, tanto a Mauri como o doutor, está preparada para isso? Como é que ela lida? Como a sociedade, de um modo geral, as pessoas, justamente, não somente no aspecto da nomenclatura, mas também de lidar com o deficiente? No tratamento, né? Tão importante é a nomenclatura quanto é o tratamento da sociedade com a pessoa com deficiência. Eu acho que as duas coisas se casam. Embora, nos debates aí que nós tivemos, tinha uma colega que dizia que necessidade especial, ela tinha também de ter uma Ferrari convencível. Então, todo mundo tinha necessidade, né? Então, especial. Mas o que nos leva realmente é o reconhecimento da sociedade nos nossos direitos e nos respeitos que nós temos diante da sociedade. Eu acho que o termo necessidade especial, ela se torna, para as pessoas, eu sinto, que se torna, assim, uma termologia muito mais leve, como se pessoa com deficiência fosse agredir. Então, ela deixa de usar a termologia correta, para usar o efemismo, que acaba soando mal dentro desse conceito que nós temos e da convicção que nós temos de termologia. Então, o que está nessa questão justamente é isso, é o reconhecimento da sociedade, são os cumprimentos do poder público, né? E com toda essa responsabilidade que tem. Porque nós temos a vasta de uma legislação. O que nós precisamos é que estas legislações, elas possam ser transformadas em políticas públicas e possam chegar até a ponta onde vive a pessoa com deficiência na nossa sociedade. Então, é isso que nós acreditamos que precisa melhorar e que as pessoas, ao longo da história, vêm conseguindo já fazer um tratamento também de diferenciado. Até porque, hoje, a pessoa com deficiência, ela não é a mesma pessoa com deficiência de 30 anos atrás. Hoje, a pessoa com deficiência, ela produz. Hoje, a pessoa com deficiência constituiu família, tem renda. Coisas que, no passado, muitas das vezes, a família acabava ocultando essas pessoas dentro de suas casas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco, pensando bem, está de volta, até já. Pensando bem, está de volta. E o nosso assunto de hoje são os direitos da pessoa com deficiência. Eu queria que a gente abordasse um pouco a atuação do Conselho, né? Que, em tese, acompanha a garantia desses direitos. Como é que tem sido a atuação desse Conselho? Linda, o Conselho, tanto o Conselho Municipal, Estadual e também o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que atua lá em Brasília, são órgãos que foram criados a partir da chamada democracia direta. E a importância, esses conselhos, eles são formados de maneira paritária. Então, metade dele é composta por pessoas do governo, se for nacional, governo federal e estadual, no caso, por parte de representantes das secretarias do governo estadual. E a outra parte é eleita, né? Democraticamente, dentro do segmento de associações e entidades de e para pessoas com deficiência. Então, a importância é que esses conselhos, eles acompanham e são deliberativos da política, seja nacional, estadual ou municipal da pessoa com deficiência. Especificamente falando do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a importância deste conselho é no sentido de eles sempre estarem acompanhando os projetos, os programas, agirem, inclusive, preventivamente, também no sentido de fomentar junto ao agente público, responsável pela aplicabilidade ou pela criação de um projeto, de um programa, de uma nova lei. Isso tem sido feito, doutor Valdir? Essa atuação tem sido satisfatória? Eu tenho visto do Conselho Estadual, depois eu quero ouvir o Amaury, que ele realmente faz parte do movimento, eu tenho visto o Conselho Estadual mais atuante, inclusive provocando o Ministério Público, através de, seja de ofício, nós temos até um contato já, inclusive, eletrônico via e-mail. E isso é importante, porque o Conselho, agora, ele acompanha não só a política, mas muitas vezes ele recebe denúncias de discriminação, de desrespeito, e provoca as autoridades para que a gente possa agir, seja de maneira preventiva, seja de maneira coercitiva, para garantir o direito dessas pessoas. É, isso talvez fosse interessante, como é a situação real aqui no Estado do Pará, também no município de Belém, porque é Grande Belém. Como é que tem sido atuado isso? Quais são as principais lacunas em relação a isso? Quais são as principais conquistas nesse sentido de promover esse Conselho, de trabalhar esse Conselho, de trabalhar com a sociedade, com os órgãos públicos? Como é que a Amaury veio um pouquinho a essa caminhada? Olha, eu vou responder aqui com um movimento. e eu tenho várias críticas a serem feitas a esse. Primeiro, eu acho que existem três conselhos aí, bastante... O primeiro é o Conselho Nacional, da pessoa com deficiência, que, para mim, é atuante, formula, executa e fiscaliza. Do qual, inclusive, o doutor Valdir Macieira, não sei se na faz, mas fez parte, a regida Barata fez parte também pelo movimento. Agora, o municipal, por incrível que pareça, é uma iniciativa minha, enquanto vereador de Belém, que propus, foi aprovada, todavia não foi implementada. Está aí. E parece-me que o gestor não tem o mínimo interesse em implementar, por todos os exercícios, por todas as formas que a gente possa fazer. A outra questão é a questão do estadual. Eu acredito que poderia ser diferenciado a ação do Conselho Estadual da pessoa com deficiência. Eu acho que o Conselho deveria fazer o debate da macro-política da pessoa com deficiência no Estado. E aí, o que aconteceu? Que as próprias entidades deixaram que esse Conselho acabasse partidarizando. E aí, quando se vai partidarizar, aí não vai avançar para lugar nenhum, porque entre as questões ideológicas, individualizado e o senso comum, que deveria ser a luta conjunta desse Conselho em prol da pessoa com deficiência, acaba não alcançando o objetivo do Conselho. Portanto, eu acho que nós precisamos modificar. E eu tenho feito isso com os representantes da PPD no debate que tem assento no Conselho, de que a gente não possa ficar no miúdo. Nós temos que fazer lá em cima, traçar a política para que o poder público estadual ele possa implementar. Nós não podemos querer ocupar, o Conselho não é para ocupar espaço das entidades de deficientes já constituídas, e sim elaborar as políticas maiores para que possa chegar dentro dos organismos responsáveis, para que isso possa ser implementado. E aí sim, a pessoa com deficiência possa ter ganho no sentido das conquistas sociais em nosso Estado. O que vocês consideram que seria fundamental, extremamente interessante de se discutir nessa macro-política a que o Amaury se refere? Eu entendo a questão da saúde, por exemplo, a nível de Estado e a nível de município. Porque hoje, um dos pontos principais para a autonomia da pessoa com deficiência, que é muito importante até a gente frisar isso, que nós passamos de um momento de assistencialismo, daquela chamada piedade, e hoje é um pensamento de inclusão social, de autonomia. Só que, mas é isso que eu coloco, ainda ultrapassamos situações, existem ainda alguns municípios, algumas secretarias que ainda trabalham com, dentro de um viés do assistencialismo. E a saúde é importante para essa garantia de autonomia, porque hoje a pessoa com deficiência, através das portarias do Ministério da Saúde, através de verbas que são repassadas para o Estado, Estado, Município, é garantido hoje o fornecimento gratuito de órteses e próteses, próteses auditivas, cadeiras de rodas, bengalas, bolsas de colostomia, para aqueles ostomizados. O implante coclear, que se feito de 0 a 6 anos, garante que aquela criança possa, inclusive, ouvir. Quer dizer, todos esses procedimentos, inclusive o próprio implante, a cirurgia do implante coclear, através do TFD, e hoje já começa a ser feito aqui no Betina Ferro, aqui em Belém, que isso também é importante frisar, que é uma conquista, que antigamente tínhamos que ir para Bauru, para Campinas, e hoje nós já temos as primeiras cirurgias de implante coclear aqui. Tudo isso é feito através do sistema SUS, através da aquisição gratuita, bastando que a pessoa vá até as unidades de saúde, vá a locais de referência, como é o Demetrio Medrato, para que possa adquirir gratuitamente esses produtos, esses insumos, essas próteses e hortas, que vão garantir a autonomia, uma maior liberdade para essas pessoas. Inclusive, principalmente para crianças, que para que elas possam estar com liberdade e poderem se desenvolver intelectualmente, muitas delas precisam, inclusive, de uma cadeira adaptada. Só para se ter uma ideia, nem sempre ela pode ser comprada uma cadeira padrão para aquela pessoa. Ela tem que passar por um exame médico, um exame de especialista, para inclusive aquela cadeira ser montada de uma maneira personalizada, para que não haja, por exemplo, problemas para a sua locomoção. Então, nesse aspecto da saúde, é muito importante que haja uma política pública, séria, comprometida, para que esses produtos venham com rapidez, no momento que eu requeiro, eu, pai, ou mesmo uma pessoa com deficiência, tenha a garantia de... O processo é muito lento ainda. E de receber um produto com qualidade, que é mais importante. E de qualidade, justamente porque recurso tem, no Ministério da Saúde, para buscar e faltar, e implementar. E nós temos... Porque, como disse o doutor Valdir, essas políticas, elas não avançam, porque elas não são interessantes para determinados setores. Porque elas transformam esses serviços públicos, que deveriam ser... em trocas eleitorais, que acabam fazendo com que cadeira de rodas seja trocada com voto, moleta seja trocada com voto. Porque é assim que fazem, ainda, infelizmente, a política, e nosso Estado, não só no nosso Estado, mas no Brasil. ainda fazem essa política de assistência como de assistencialismo e como troca, de favores. Muitas vezes se vê esse assistencialismo, de ajudar, de fazer alguma coisa, mas não como um direito que a pessoa tem, como membro da sociedade. Fica como uma gratidão, e não é gratidão, é um direito que tu tens de ter uma horta de prótese de qualidade. É um direito. Nós não podemos trocar a nossa dignidade por... por... né? É suposta... favorecimento de alguém. Então, precisamos implementar isso. E o doutor Valdir... Não é somente, como dizia o doutor, no campo da saúde, que é um... Mas pensando na educação, pensando na acessibilidade, são várias conquistas que precisam ser trabalhadas. Precisa ser trabalhada. Por exemplo, hoje nós estamos aí à questão da Coab. As denúncias que nós recebemos na PPD, elas são muito grandes. De que as casas acessíveis, doutor Valdir, como são feitas nos municípios, os sorteios, as doações, acabam sendo... as casas que seriam para as pessoas com deficiência acabam sendo para aquelas pessoas mais próximas do gestor municipal onde estão sendo essas obras. Não pode acontecer isso. Então, as casas acessíveis devem ser para todos. Mas já que não tem casa acessível para todos, que a pessoa com deficiência seja privilidade nessa questão. E isso daí não é privilégio. É um direito. Linda, o que é mais importante, inclusive, até porque esse programa é assistido em vários municípios do Estado, é que existem verbas para, inclusive, para a cidade acessível, para esses projetos de construção de casas, principalmente do Ministério... O próprio Minha Casa Minha Vida, Contempla, né? Contempla. O Ministério das Cidades, os ministérios... E em relação, inclusive... Por que é que é tão complicado, doutor? Pois é. Eu entendo que depende da iniciativa do gestor. É a frente, é. Olha, só para você ter uma ideia, os problemas que às vezes eu me defronto em relação à educação, que é um outro aspecto. O MEC, o governo federal, através do MEC, ele possibilita não só a construção e adaptação das chamadas salas multifuncionais. Mas, a partir dessa verba, se pode, as escolas municipais serem adaptadas para esse desenho universal, com o equipamento necessário para nessas salas possam ser dado um trabalho de complementação da sala de aula normal, para o chamado contraturno do aluno com deficiência. Então, por exemplo, o aluno com deficiência trabalha, estuda, normalmente na parte da manhã e à tarde ele vai poder ter essa complementação ou suplementação nessa chamada sala multifuncional, que é equipada toda com verba federal. Basta, obviamente, que a secretaria municipal requeira isso. A própria diretora da escola faça um diagnóstico do que é necessário, quais os alunos que têm. a diretora da escola é fundamental que ela faça efetiva todo esse recurso. É por isso que eu te digo, essas pessoas têm que se apoderar desses mecanismos para que ela possa desenvolver. e nós temos que convencer e trazer elas para nós, fazer com que ela vista a nossa camisa para que ela se sinta também responsável na execução desse trabalho. Se nós não fizermos isso, vão ser lei morta, vão ser programas, vão ser políticas que não vão ter a grande amplitude e o Ministério Público vai processar todo mundo porque ninguém vai conseguir fazer essa questão. Então, nós temos que sensibilizar, fazer um trabalho de conscientização, de importância, mostrar a importância que têm essas pessoas dentro da sociedade para que a gente possa alcançar justamente a nossa cidade. Essa questão da preparação, da preparação mesmo dessas pessoas que estão lidando no dia a dia, nas escolas, diretamente. Existe uma preparação, vocês sentem, porque muitas vezes pode ser também uma falta de preparação. Desde as universidades. Nas universidades, não somente nas universidades, mas nas escolas, nos postos de saúde, no ensino básico, que as pessoas se preparem para lidar com essa situação. Mas olha, Eduardo, tem um pensamento que eu trabalho com essa questão de a gente provocar. um exemplo. Pessoas cegas com deficiência visual, é o caso do Amaury aqui. Nós temos esse projeto do MEC que ele dá sede notebooks adaptados, e já está inclusive se pensando agora em iPads para alunos com deficiência visual. E isso é recebido porque eu sou testemunha dessa situação. agora, o que é que precisa? Precisa que o gestor municipal, a Secretaria de Educação, juntamente com a diretora, faça o levantamento dos alunos que têm deficiência. Sem esse diagnóstico, não é possível o MEC remeter esses equipamentos. Agora, o que é que é importante dizer? Nunca, na verdade, nós vamos estar, vamos dizer, preparados para trabalhar com a pessoa com deficiência. vou me capacitar de deficiência visual, porque todos nós somos diferentes, como nós quatro aqui temos a nossa... E ainda temos a dificuldade que a escola trata de forma homogênea. Isso é muito antigo. Inclusive, nos ritmos de aprendizado, em todas as circunstâncias, a educação, a escola que se faz hoje, é a da homogeneidade. Não trata cada um como... E olha, o autista, o autista, eu posso ter quatro autistas dentro de uma sala de aula e cada um vai se comportar de uma maneira diferente. Você está me entendendo? Então, é muito interessante isso. Então, na verdade, eu preciso ter não uma capacitação, vamos dizer, mas o professor, vamos dizer, o professor regular, ele tem que ter uma ideia de quem é a pessoa com deficiência e a sua necessidade principal. Existe uma estatística, doutor, ou ao Mauri, em relação à questão do deficiente físico aqui, de um modo geral, no estado do Pará, na cidade de Belém, existe... Porque, justamente isso que o senhor falava antes, do aspecto para essas políticas públicas serem atuadas, exige o conhecimento, saber, o gestor conhecer a situação real ali. Existe uma estatística, números em relação a isso? Olha, eu começo aqui, doutor Valdir, né? Existe, existe dois indicativos. um, a Organização Mundial de Saúde, que diz que 10% de algum tipo de... que 10% da população possui algum tipo de deficiência. Então, por aí tu tira, né, o quantitativo. Mas, segundo, o IBGE, e a última pesquisa que houve agora do Censo, que eles publicaram, inclusive, esse mês agora, ele diz que chega a 23,5. e aí eles incluem qualquer pessoa que utilize óculos, lente de contato, alguma coisa. E aí, dentro do conceito que o doutor Valdir agora mencionou no início do programa, essas pessoas, elas não estão contempladas dentro da categoria de pessoas com deficiência visual. Elas utilizam um auxílio, mas ao utilizar esse auxílio, ele acaba saindo desse patamar que se chama pessoa com deficiência. Ok. O Pensando Bem vai para mais intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje são os direitos da pessoa com deficiência. Nós falávamos dos números e o doutor Valdir tinha uma observação para fazer sobre esses números, como é que está a situação no Estado. No Brasil são 45 milhões, é isso? Mas a pessoa precisa se declarar portadora para que seja considerada? Como é que está essa questão dos números, doutor Valdir? Os números, existe essa discussão de que o novo censo do IBGE teria incluído pessoas que efetivamente não são pela lei pessoas com deficiência. Então nós temos um parâmetro. O parâmetro é o decreto 3298 de 1999. No artigo 4º ele define quem é pessoa com deficiência física, quem é pessoa com deficiência auditiva, quem é pessoa cega ou com baixa visão, dentro de um sistema que vai ser verificado através de um oftalmologista, como também quem é uma pessoa com deficiência mental ou cognitiva, que é diferente da pessoa com transtorno mental, que já está na área psiquiátrica, na área da doença, que é bom a gente citar isso, deficiência não é doença, a pessoa com deficiência pode até ser portadora de uma doença e tal. Como todos nós podemos ser. A patologia pode levar a pessoa a uma deficiência, mas não significa que a patologia seja deficiente. E é isso que é importante, não confundir a pessoa com deficiência mental cognitiva com a de transtorno mental, que já está na área da psiquiatria. Isso é importante de frisar. E aí esse decreto então define. Então o que faltou, eu acho, foi uma tecnicidade nesse momento dos censores do IBGE, que muitos são desprovidos da informação, que é uma informação que inclusive ainda é específica, até no mundo jurídico. Ainda há uma dificuldade de muitos operadores do direito entender este mundo das pessoas com deficiência e confundem às vezes essas situações como foi agora, em relação inclusive à decisão da gratuidade, que acho que faltou uma certa sensibilidade do Poder Judiciário no momento de decidir e dar uma decisão assim, na Udira altera a par, que atingiria um número indeterminado de pessoas. O senhor queria falar também sobre os direitos básicos, não é, doutor Valdir? É, aproveitando essa oportunidade do programa, acho que é importante que a gente está aí nas vésperas de uma eleição, dizer que as pessoas com deficiência têm alguns direitos, direitos, é importante, sim. Isso, Eduardo, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção, ela poderá, se tiver dificuldade, mesmo momentânea, ou em virtude de algum problema de mobilidade, ela pode eleger uma pessoa de sua confiança, é a única exceção na eleição, em relação à pessoa com deficiência, ele pode eleger eleger uma pessoa de confiança que possa acompanhá-lo até a urna e ajudá-lo a escolher o seu candidato. Ou um outro direito que também o assiste é a possibilidade de ele eleger um local, avisando com antecedência, seja o promotor de justiça eleitoral ou o juiz eleitoral, de um local acessível, para que ela possa ir até aquele local com autonomia e poder utilizar a urna. Também é um direito que assiste a pessoa com deficiência, como também ela se declarar deficiente para os efeitos da justiça eleitoral e, porventura, ela não poder ir no dia da eleição, ela não terá a penalidade de multa e de sanção. Mas essa pessoa precisa se dirigir à justiça eleitoral, precisa, por exemplo, quem está nos acompanhando aqui nesse exato momento, não é para dizer, aí eu posso mudar de local para votar, mas eu preciso ir na justiça eleitoral, o que é que eu devo fazer, já que eu devo me preparar para votar e sabendo esses elementos, como eu devo me comportar? Ela pode ou ir pessoalmente ou se tiver essa dificuldade de locomoção, ela pode passar uma procuração ou eleger uma pessoa que o represente e que faça chegar esse seu pedido por escrito até a autoridade judiciária ou ao promotor de justiça eleitoral da sua comarca. Inclusive, doutor Valdir, uma sugestão aqui para o senhor, senhor não, para o Ministério, mas esse grande... Por intermédio, né? Por intermédio, mas esse grande representante nosso, esse grande parceiro nosso dentro do Ministério Público, de que o Ministério, a promotoria de defesa da pessoa com deficiência, ela possa estar trabalhando junto com o TRE nas eleições, porque muitas das vezes a falta de conhecimento de alguns juízes, acabam impedindo dizer pessoas, principalmente daquelas que têm paralisados celebrados acentuados, acabam impedindo e interditando elas no sentido de que não possa votar. Quando, na verdade, é o grau de comunicação e o grau de mobilidade dela que são acentuadas, todavia, ela tem a, vamos aqui botar no popular, a mente perfeita. O senhor tem conhecimento de pessoas que a gente possa citar que senhor conhece e que, infelizmente, o juiz pediu, levou, depois não deixou votar e cancelou, dizendo, interditou, dizendo que ela não tinha condição de votar, de escolher o seu representante. Então, eu acho que com a sua experiência, com a experiência da sua equipe, do Ministério da Promotoria, eu acho que deveria ir, com certeza, iria ajudar muito na democracia. Para as pessoas, os mesários, as pessoas que estão envolvidas diretamente nesse campo. Com certeza, absoluto. Eu acho que isso é interessante, essas coisas para nós. Agora, com o lançamento do Plano Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limites, o Governo Federal convocou os estados, chamou os estados a pactuarem ações. Especificamente, com relação ao nosso estado, qual é a situação hoje? Como está a atuação do governo nessa área, num estado onde nós temos dificuldade de acesso de comunicação, de extensão geográfica? Como é que está a situação hoje? Eu estive, inclusive, reunido com a subsecretária de assistência social do SERS, a MEIV, e está sendo lançado agora, a partir também do Plano Viver Sem Limites, também um plano estadual especificamente direcionando várias políticas, seja na área da habitação, na área da educação, na área da assistência social, direcionadas às pessoas com deficiência. Claro que nós vamos acompanhar como é que vai se dar a aplicabilidade desse plano aqui. Mas o que é mais importante é que está sendo gestado também a nível de Estado uma política direcionada às pessoas com deficiência seguindo o Plano Viver Sem Limites do governo federal. O que é bom frisar, já tem dado frutos, inclusive, dentro do Ministério Público e dentro do próprio Judiciário que nós estávamos discutindo, através, exatamente, desse contato, os próprios MPs, através do Conselho Nacional, do Ministério Público, através do Conselho Nacional de Justiça, determinou que todas as unidades, todos os fóruns, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, possam estar devidamente adaptados até o ano que vem. Começando já a constituir comissões de acessibilidade que estão sendo formadas dentro de cada órgão, seja do MP federal, do MP estadual, do Poder Judiciário, para garantir esta acessibilidade. que, inclusive, está sendo também direcionada para as eleições. Um dos pontos principais. A maioria das sessões eleitorais se dá em escolas. Escolas do município ou escolas do Estado. Ora, se nós tivermos, se tivermos garantido que todas as escolas estejam adaptadas, acessíveis, não vai servir só para as eleições, principalmente, para o dia a dia dos alunos com deficiência que irão frequentar com autonomia essas escolas. Isso é... Pode falar, Maurívio. Não, não. Não, eu queria saber o seguinte. São várias frentes, várias situações. mas, se você estivesse de nomear ou eleger prioridades, em relação, nós estamos falando aqui do Estado do Pará e também da cidade de Belém, no campo profissional e também no campo da experiência, vocês dois podem dizer que prioridades deveriam ser colocadas em prática, em ação, para reverter o quadro, para diminuir a situação, para que esses direitos realmente sejam conquistados aqui no Estado do Pará. Eu volto à questão de nós termos uma linha de atuação na área da saúde específica para atender a pessoa com deficiência que não é só na questão terapêutica, é principalmente também na questão preventiva. No momento que eu garanto o acompanhamento da gestante, da criança ao acabar de nascer, eu garanto uma diminuição também do número de deficiências. Com certeza. campanhas de prevenção a acidente de trânsito que é importante. Um prematal bem feito, importante. Tudo isso vai colaborar para que eu tenha um número menor de pessoas com deficiência, quer dizer, que eu gaste menos com... Um transporte humanizado. Um transporte também que acho que é importante, isso é importante, a maioria... O nosso é desumano para todo mundo, Já tem essa... Já tem essa constatação, essa constatação, né, doutor? A questão da educação, aplicar mais verbas para a gente adquirir livros didáticos, contratação de professor em educação especial para acompanhar o aluno dentro da sala de aula e fazer com que ele possa se desenvolver. Há um longo caminho a ser trilhado, né, doutor? Nós temos, por exemplo, programas de capacitação para pessoas com deficiência, para o chamado primeiro emprego. Isso é muito importante, porque eu garanto a autonomia. Sem renda, é difícil você ter autonomia. Como é que está hoje essa situação do mercado de trabalho? O senhor falou na questão do primeiro emprego. Nós vivemos num país em que discrimina quase generalizadamente. discriminamos os índios, os idosos, né, qualquer diferença é motivo de discriminação, principalmente no mercado de trabalho. Como é que está hoje essa situação do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência? Hoje as empresas já, a maioria já, cumpre com essas cotas. A discussão hoje é a gente conseguir que a pessoa com deficiência ocupe não só as vagas subalternas das empresas, mas que possa galgar degraus e possa ocupar cargos mais relevantes onde, efetivamente, ela vai receber um salário melhor. Esse é o grande X da questão agora. Conseguirmos com que as pessoas com deficiência possam ser capacitadas e galgar cargos mais relevantes dentro das empresas aqui no estado do Pará. E isso tem, deixa eu trazer esse papo, porque isso daí tem todas as condições de que a gente possa fazer isso. Como diz o doutor Valdir, nós não queremos apenas ter um emprego, mas nós queremos ter interferência na melhoria de serviço e do próprio lucro da empresa. Afinal de contas, nós fomos contratados para melhorar a qualidade do serviço daquela empresa. Portanto, nós não podemos, nós temos que aproveitar o potencial das pessoas com deficiência também para isso. não é apenas para cumprir cota, até porque hoje, a gente falou agora na questão do Brasil sem limite, barreiras, nós temos hoje uma linha de financiamento muito importante, que são 27 tipos de equipamentos financiados hoje pelos bancos, a rede pública, bancos oficiais, que estão financiando, e que eu acho que é importantíssimo. essa questão. Há bem pouco tempo, num pouco tempo bem recente, a pessoa com deficiência não tinha o direito sequer de abrir conta bancária. O doutor Valdir Macieira, uma vez, teve que interferir por mim, que eu, como presidente da PPZ, não podia abrir numa rede bancária particular, e teve que ter a interferência do Ministério Público. Hoje, não. Além de me darem a oportunidade de ser correntista, me dão a possibilidade de fazer empréstimo e de melhorar a minha qualidade, as minhas condições de vida do meu cotidiano. Consequentemente, melhorar minhas fontes de renda e, consequentemente, melhorar o meu status dentro da sociedade. Até porque isso é um filão de mercado importante que eles têm que ter atenção. Isso. Existe, porque não existe. Apesar do caminho ser árduo, ainda tem muita coisa para ser feita, existem muitas conquistas. Essa experiência pessoal também. Eu acho que precisa ser trabalhado, sem dúvida, no sentido, não somente como os órgãos públicos, mas em relação aos direitos que a sociedade pode trabalhar a reverter esse quadro, que cada cidadão tenha consciência do problema, que o próprio deficiente físico, visual, ele se sinta protagonista para mudar e reverter um quadro como esse. Não é, Maurício? Com certeza. Eu acho que é só a força, só a união de todos nós é que vamos transformar essa sociedade e buscando o apoio naquelas pessoas que acreditam e que têm a sensibilidade de mudança, porque tem pessoas, tem algo que já estão travados, que não tem mais como azeitar, mas tem pessoas que nós, e algo que nós precisamos. Ainda há esperança. Há esperança, de mudança e que com certeza, como eu coloquei no início, já estamos muito distantes daquele ponto inicial que nós começamos, digamos, em 1981 pelo ano internacional da pessoa com deficiência. Olha só, a gente costuma dizer que quando a conversa está boa, o tempo voa, que o nosso tempo realmente voou, mas eu queria que o doutor Valdir abordasse ainda uma questão, e além de falar do livro dele, abordasse uma questão que é a da vigilância. de vez em quando os avanços são ameaçados por retrocessos. Como é que tem sido a vigilância quanto a isso? Do impedimento de subtração de direitos, para impedir que esses direitos sejam subtraídos com algumas iniciativas que são retrocedentes? Ontem, inclusive, estivemos em Brasília discutindo exatamente isso, ameaças de retrocesso. Nós temos realmente várias emendas, vários projetos de lei que reduzem, por exemplo, a questão das cotas. que querem, por exemplo, acabar com a questão da gratuidade. Então, isso, realmente, há uma necessidade da vigilância do movimento, junto ao Congresso, junto aqui às assembleias legislativas, movimentando a sociedade civil, da necessidade ainda dessas políticas direcionadas às pessoas com deficiência. Realmente, a Mauri testemunha bem isto. Realmente, houve um avanço. Eu, que atuo mais ou menos há 16 anos nessa área, realmente hoje as coisas melhoraram. Ainda precisam melhorar um pouquinho mais. Isso. Então, são essas discussões que precisam haver essa vigilância e o movimento precisa estar organizado. E atento, né? Atento, através dos conselhos, através de uma sociedade civil organizada, onde realmente se reúnam os interesses das pessoas com deficiência e possam, inclusive, essa é o exemplo da Mauri, eleger, por exemplo, parlamentares, pessoas que possam estar à frente, que é a política do nada sobre nós sem nós, que a pessoa com deficiência prega. Eles precisam ser também protagonistas das políticas direcionadas a ele. E, em virtude dessa questão da invisibilidade, essa questão do livro, ainda uma invisibilidade jurídica que existe, reunimos, através dos organizadores desse livro, que é o Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, de maneira voluntária, nós aderimos a esse projeto no sentido de que fazer uma abordagem geral sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente procura trabalhar com o conceito, com a convenção, explicando a convenção e, especificamente, trabalhando com interdição, como podemos evitar essas situações que, às vezes, agridem o direito das pessoas com deficiência, o direito do consumidor, as isenções fiscais que existem. E onde um telespectador pode encontrar esse livro? Esse livro pode ser encontrado nas livrarias Saraiva, nas livrarias aqui, na News Time, também, nos shoppings e também através dos sites, inclusive da Saraiva, www.saraiva.com.br. É o nome do livro? É Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é organizado pela Carolina Ferraz, Glauco e Glauber Salomão, dos quais, e são vários autores, sempre que tem, não só a prática teórica, aliás, não só a teoria, mas também a prática em relação aos direitos da pessoa com deficiência. E, para minha honra, eu fui convidado, dentro desses juristas brasileiros, para participar da obra. É, a segunda obra que a gente participa. a primeira eu organizei. O grande diferencial que é a obra anterior, de 2007, eram vários profissionais de várias áreas, arquitetura, médico, fisiatras, e esse não, é direcionado para o mundo jurídico, claro, podendo servir também a pessoa com deficiência. Olha só, muitíssimo obrigada pela presença, por vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Pensando Bem de hoje fica por aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia, na semana que vem a gente volta. Até lá!